E aí meus caros internautas, a situação do coronga vírus continua a todo vapor, parece que 2020 vai ser o ano do vírus, parece que não tem como, seja no mundo dos games, seja nas redes sociais, seja nos memes, seja nos filmes, tá todo mundo parando, tá todo mundo falando, tá todo mundo preocupado com esta infecção, com esta epidemia que está se esparralhando por toda a Ásia, por toda a Europa e até recentemente, até agora, aqui no Brasil, né, a gente trouxe até um vídeo falando sobre o coronga aparecendo, o primeiro caso confirmado aqui no Brasil, mas olha só, parece que a situação está tomando um rumo, né, está tomando um tamanho tão desproporcional, que é claro, estava faltando o governo chinês, que é como sempre o governo responsável sobre essa situação, tomar uma atitude que é típica do governo chinês, e o que o governo chinês faz de melhor? Censurar! E agora é claro que eles foram lá e censuraram mais um videogame, e que dessa vez tem tudo a ver com coronga, que é nada menos que Plague Inc, assim, o videogame sobre vírus, infecções e outras doenças, agora foi oficialmente banido, foi censurado em todo o território chinês. Que irônico, né, que momento para se banir um jogo desses. Galera, quem fala com vocês é o Lenda Central, e agora eu acho que vamos ensinar para vocês todas as informações sobre esse caso, mais que irônico, e mais que já esperado, né, o que esperar da China, esse país que adora fazer qualquer censura, qualquer coisa que deixe eles um pouquinho ofendidinhos, né, não pode deixar eles ofendidinhos que fodeu. Não, o presidente deles ficou ofendido porque zoaram ele, dizendo que ele parecia com o Ursinho Poo, e ele foi lá e baniu o Ursinho Poo na China? Como é que não vai fazer alguma coisa assim relacionada com games também, né? E é engraçado, né, que esse jogo é um simulador, e ele é muito usado também para ensinar muito sobre doenças, né? Então é algo educativo até, e aí os caras vão lá e bane, não faz o menor sentido para mim. Irônico, era no momento que a gente está tendo esse surto, essa infecção global, momento em que cada informação é vital, né, que o aprendizado é vital para a gente poder conscientizar as pessoas, o cara vai lá e proíbe o videogame sobre, né, infecções que educa a galera, que informa a galera de funcionar no país dele. É uma jogada de gênio, né, é uma estratégia assim, genial, mas a gente já espera isso para a China, né? Enfim, a gente vai explicar toda essa situação para vocês, mas antes de mais nada, é só convidar você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, o que aconteceu é que, como todo mundo já está ciente, a situação do coronga vírus está preocupante, né? Essa infecção que começou desde o final do ano passado, lá numa região um pouco mais central da China, tomou, assim, uma proporção absurda, né? A gente já está com milhares de casos, o vírus está se espalhando por toda a Ásia, se espalhando por toda a Europa, chegando no Brasil, e a gente está tendo diversos eventos por todo o planeta sendo cancelados ou adiados, ou empresas dando para trás, como a gente já trouxe aqui na central, né? Parece até que inclusive não vai ter 2020 no mundo dos games, né? Inclusive hoje, lá, inclusive hoje foi cancelado mais empresas, ó, a Epic Games cancelou a GDC 2020, a Unity, a Engine, né, no caso, também cancelou a GDC devido ao coronga, e olha só que incrível, Microsoft também cancela a GDC 2020, e ontem a gente trouxe um vídeo falando sobre o caso que aconteceu no Brasil, e a gente citou aqui, a Sony já tinha cancelado, a EA cancelou, Square Enix cancelou, quem mais cancelou lá? A NVIDIA também cancelou, se eu não me engano, cara, teve muita empresa cancelando, Facebook, Oculus Rift, né, que é do Facebook, então assim, não vai ter 2020, e inclusive se bobear, até os consoles podem ser adiados de próxima geração, Playstation 5, Xbox Series X, caso as empresas, né, as fábricas não voltem a funcionar, porque tudo vem da China, se você precisa de um parafuso, a China faz e tá todo mundo de feras, basicamente, por causa da doença, então, complicado, né? Exato, a situação tá se espalhando cada vez mais, e o mundo dos games tá sofrendo. Agora, uma coisa que é muito irônica de estar sofrendo no mundo dos games na situação toda, é o caso do Plague Inc. Pra você que não tá ciente, o Plague Inc. é um videogame que seria uma simulação sobre um vírus, uma doença ou uma infecção, você vai lá e cria uma doença, você efetivamente cria um vírus, e a sua proposta é se espalhar por todo o planeta, então você pode se mutar, você pode tentar se inserir em países específicos, tentar entrar em aviões e outros meios de transporte, e acaba se transformando em um sistema automático, né, você aprende como que o vírus se espalha, você aprende como o sistema se modifica, e é basicamente uma simulação de como uma doença pode infectar... É um simsiri de doença, tá ligado? É isso. É bizarro e é muito legal, velho, e é muito educativo, o pior de tudo é que ele é muito educativo, porque ele te ensina muito sobre o fator de um vírus ser mutável, de como ele se propaga, né, é bem interessante. Inclusive a galera tava zoando muito recentemente, né, desde que o Coronga começou a ficar em alta, tá todo mundo fazendo live vídeo sobre o Plague Inc. Agora, o motivo do Plague Inc tá em alta novamente, é porque, como você já sabe, a China acabou de proibir o game devido ao surto do Coronga vírus. Olha só, a desenvolvedora da Plague Inc, a Nandemic Creations, anunciou a remoção do seu site hoje, e dizendo que a situação está completamente fora do controle deles. Ou seja, a Nandemic Creations, que é a dona do jogo, não tá removendo o que ela quer. É algo fora das possibilidades deles. Governo, né? Olha só, dizendo que a administração do ciberespaço da China determinou que o jogo, abre aspas, inclui conteúdo ilegal na China. Então, olha só, a administração do ciberespaço da China. O que é a administração do ciberespaço da China? Eu acredito que é, tipo, algum órgão governamental pra regular, tipo, internet lá. Eu tava até dando uma pesquisada, e era, tipo, isso daí mesmo, né, Nandemic? É, o que pode entrar ou não na internet. Mas sabe o que eu achei engraçado nisso tudo? Eles tão falando, ah, tem coisas ilegais no jogo. Tá, mas peraí. O jogo lançou em 26 de maio de 2012. Oito anos atrás. E agora, vocês descobriram que tem algo ilegal no jogo. É isso mesmo, China? É isso mesmo que eu tô ouvindo? É bizarro, né? White, o que que tem de ilegal no preguinque? Não, tá, mas... Vamos analisar a verdade. O que que está de ilegal aqui? Tá, mas mesmo se tivesse oito anos... Aqueles, cara... White, não tem nada de ilegal. A questão não é tempo. Eles só estão sendo banidos agora por quê? É óbvio que é por causa do coronga vírus, velho. Não tem outro motivo. Não, não tem, é isso mesmo. Tá, o coronga, eles vão banir. Agora assim, o que que tem de ilegal? Eu queria saber qual que é a desculpa deles. Eu queria saber, olha, tem esta coisa ilegal. Tá, aí cadê essa coisa? Eles só falam que tem conteúdo ilegal, mas ele não especifica. Não, o coronga, ele tá manchando, entre aspas, a China porque veio de lá. E aí vão banir o jogo que fala sobre doença porque tá rolando alguma coisa lá, um surto lá. Não faz o menor sentido, velho. Seria, como eu disse na minha intro, é algo educativo. Você jogar esse jogo, você aprende muita coisa. E até os desenvolvedores falaram que, pra procurar informações oficiais, que o jogo não é 100% correto, mas ainda assim é um jogo muito legal e que ensina muito. Tem organizações que usam isso pra ensinar pessoas sobre vírus e etc, infecções. Mano, não faz o menor sentido. Não tem nada ilegal, sendo que é uma coisa ainda extremamente positiva. É um jogo extremamente positivo, mano. Não faz o menor sentido. Exato, é o que você falou. Pelo fato da China ser o epicentro de toda essa situação, toda essa pandemia, agora a China parece que quer fazer um controle de dano, né? Que é censurar as mídias. É, tipo, não, vamos cancelar os videogames sobre doenças. Vamos cancelar os filmes sobre doenças. Daqui a pouco os caras vão querer cancelar tudo. Tudo mesmo. Aliás, acho que se a China pudesse, ela estaria fechando esse jogo em todo o planeta. Não era só na China. Mas não pode. Ela tava censurando em todo mundo, né? É porque a China ainda não tem o poder pra tal. Mas eu tenho certeza, se eles pudessem, eles censuravam no mundo inteiro. Pra você ver como os caras são safados, né? Assim, que absurdo. Que absurdo mesmo. De acordo com a Nandemic Creations ainda, ela disse que a remoção não estava explicitamente conectada ao Coronga Vírus. Mas, cara, olha só. Depois da situação do Coronga no começo do ano, as vendas do jogo pra celular dispararam. Dispararam. Foram centenas e centenas de porcentagens a mais do que eles estavam vendendo antes. Então, assim, fica óbvio que tem uma ligação aqui. Começou a vender muito mais depois disso. E vai me dizer que a China só baniu, como você falou, quantos anos depois? Oito. Quantos anos depois? Oito anos depois, os caras vão me banir por quê? É porque, é óbvio, por causa da situação inteira do Coronga. Então, assim, estão tentando fazer um controle de dano e tá sobrando pra videogame que não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso mesmo. Assim, é um absurdo. É um absurdo. E se os caras ainda no jogo tivessem dando informação errada, mas aqui eu tô falando, ó. O desenvolvedor incluiu um link pra uma declaração sobre o surto que apresenta informações da organização. mundial de saúde e dos centros de controle de doenças e que ele tentará se conectar com a administração do cyberspace da China pra descobrir mais. Tipo, o jogo tem informações reais do jogo. O jogo tem informações reais do jogo. E ainda eles vão tentar remover esse banimento ainda também, né? Porque, mano, não faz o menor sentido, velho. Eu apoio totalmente esse tipo de jogo. Eu acho que tem que ter. São jogos educativos, cara. Se não tiver esses jogos ainda que são divertidos, não faz o menor sentido. A China, ela perde a mão em praticamente tudo, né? Onde é que já se viu os caras querem fazer isso, mano? É realmente uma falta de bom senso desgraçada. Porque, como você falou, é educativo. Isso daqui, independente do que tá acontecendo, está ensinando gamers de todo o planeta como funciona um vírus de perto. A gente já tem um conhecimento a mais a partir do momento que a gente começa a jogar um game desses. Então, é totalmente contraprodutivo você banir o play game aqui no seu país. É uma burrice, assim, absurda. Eu realmente fico pasmo com a situação da China. Os caras têm que ser estudados pelo Ibama. Os caras têm que ser estudados pelo Ibama. Mas e o Ursinho Pooh? Vai voltar ou não? O banimento do Ursinho Pooh é outro mundo. Como pode os caras ter uma cara de pau pra fazer isso, sabe? Eu não consigo aceitar. Não, pra você que não sabe o que é essa do Ursinho, se você tentar assistir o jogo na China, do Kingdom Hearts 3, a parte do Ursinho Puta com uma nuvem branca na cara dele pra não aparecer o rosto. Olha que ponto chegamos, né? Olha que ponto chegamos. Então, assim, a Naidemic ainda vai tentar voltar atrás, né? Vai tentar ainda botar de volta na China. Eu não sei se vai rolar, mas eu não acho que consegue não, velho. China é muito difícil, né? Também não acho. Também não acho mesmo. Eu acho que a China não vai abrir mão, não vai abrir as pernas, entendeu? É um absurdo o que tá acontecendo aqui. Não é como se Play Game tivesse uma DLC exclusiva de Coronga Vírus e tivesse com informações erradas. Não. Os cenários que tem o Corongão é tudo feito por fãs, entendeu? Então não dá nem pra considerar como informações válidas. E como você falou, no jogo, em redes sociais, eles afirmam. Você quer informações específicas, nosso jogo não é 100% correto. Então, assim, os desenvolvedores não fizeram nada de errado, o jogo não está errado. É um jogo super positivo, super educativo. E no final, quem sai perdendo é o próprio governo chinês, acima de todo mundo. Porque é um momento que a gente precisa de cada vez mais informação. A gente precisa de informação e conhecimento pra poder combater uma pandemia dessas. E no caso, eles estão aí sendo contraprodutivos. É um absurdo novamente a censura contra o ser humano. O governo chinês é um nojo e acaba sobrando no final pros gamers, né? Que não tem nada a ver e que só queriam aproveitar um jogo legal lá na China e que agora nem vão ter mais essa opção. É realmente uma tristeza, mas é o que acontece todo dia nesses países, não é mesmo? De qualquer maneira, agora que vocês estão cientes sobre o que está rolando lá na China ou o que está rolando em relação ao Play Game, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação a toda essa história? Você já jogou o jogo? Você pretende jogar o jogo? O que você acha dessa censura? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!